Improvisação em Si menor, bem simples, três acordes. Si menor, Lá e Sol. Os ambientes para solar é casa 10, 7, 9, pode usar aqui eventualmente casa 9, e aqui eventualmente casa 8. Pode usar também o arpejo de Sol maior. Aí a gente toma uma levadinha. 1, 2, 1, 2. Música Improvisos, lobis, unhas Tudo muito simples Música